E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita maravilhosa, é uma receita muito saborosa. Hoje nós vamos fazer um tradicional yakisoba, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas, compartilhe os nossos vídeos, assim você estará ajudando ao crescimento desse canal. Deixe aquela sugestão de receita, aquela mensagem maravilhosa, que teremos o prazer em respondê-la. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Aí sim nós vamos à nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. Pimenta do reino moída a gosto e 100 ml de óleo de gergelim ou azeite. Então pessoal, iniciando a nossa receita, uma panela grande, um tacho. Aqui nós estamos usando uma panela de paella. Então nós vamos começar colocando um fio de azeite no centro da nossa panela. Então, vamos colocar o bacon. Nós vamos dar uma dourada nesse bacon, para soltar gordura, para soltar aquele sabor maravilhoso do bacon. Aí quando ele estiver ao ponto mais suculento, a gente continua acrescentando os demais ingredientes, ok? Então vamos lá. Agora pessoal, vamos acrescentar junto ao nosso bacon, nossa carne de porco. Aqui nós vamos espalhar a nossa carne de porco, junto ao nosso bacon. Olha aqui. E vamos deixar dourando aqui também. Já vamos acrescentar aqui também um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. Vamos colocar um pouquinho de pimenta do reino. E vamos fritar essa carne junto ao bacon. E vai transferindo sabores. O mais importante é transferir os sabores que nós desejamos. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, enquanto nossa carne de porco já está fritando junto ao nosso bacon aqui, já podemos colocar a nossa carne bovina. Ó. E aqui nós vamos também colocar um pouco de sal. E um pouco de pimenta do reino. E quando colocarmos o cheiro, o que vai vir mais à frente, aí nós vamos saber como está o ponto de sal de toda a receita. Então aqui agora nós vamos deixar essa carne de boi fritando aqui também, dourando, junto com as demais carnes. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, enquanto nossas carnes estão aqui fritando, nós já vamos colocar mais uma carne. Nós vamos colocar o nosso frango. Então vamos abrir um espaço aqui no centro. Vamos colocar o nosso peito de frango. E vamos temperá-lo também. Aqui nós vamos estar utilizando o próprio sal. A pimentinha do reino, que não pode faltar. Vamos mexer. Agregando sabores. O sabor do líquido das outras carnes. E aqui nós vamos deixá-la fritando também com as demais carnes. Aí a gente volta acrescentando mais ingredientes. Então vamos lá. Aqui nós estamos simplesmente colocando as nossas proteínas. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, enquanto a nossa carne está fritando, já está cozinhando, vamos acrescentar nosso alho, que vai dar um sabor especial à nossa receita. Vamos acrescentar o gengibre, que vai dar aquele sabor oriental da receita. Vamos deixá-los aqui dourando aqui no centro. Podemos cobrir com a nossa carne. Já sobe um aroma maravilhoso. E vamos deixar a nossa carne aqui no processo de cozimento. Daqui a pouco nós vamos misturar esse alho e esse... Junto aos demais ingredientes. Que vai dar um sabor todo especial. O gengibre é uma maravilha. Ele dá um toque maravilhoso à receita. Então vamos lá. Então pessoal, já podemos misturar o gengibre, o alho com as nossas carnes. Observem que vai dando um sabor humano, um tom todo especial à nossa receita. Aqui agora, o que nós vamos começar a fazer? Nós vamos colocar nossos legumes. Vamos começar com o pimentão. Vamos fritar esse pimentão aqui. Vamos deixar ele cozinhando aqui um pouquinho. E vamos continuar a nossa receita. Não vamos deixá-lo desmanchando, ok? É só um ponto dele cozinhar e soltar o seu aroma, o seu sabor, junto à nossa receita. Então vamos lá. Então pessoal, o nosso pimentão já está no ponto desejado. Vamos misturá-lo aqui agora. Deixar transferir sabores para as carnes, para a nossa proteína. Aí nós vamos já acrescentar a nossa cebola. Vamos acrescentar no centro aqui a nossa cebola. E vamos fazer o mesmo processo. Vamos deixá-la cozinhando aqui um pouquinho, fritando aqui um pouquinho no centro. E depois misturando com os demais ingredientes. Então vamos lá. Agora pessoal, nossa cebola já está ao ponto. Vamos misturar com as carnes. Olha que maravilha. Agora, o que nós vamos fazer? Colocar mais um ingrediente aqui. Nós podemos colocar o nosso azeite. Vamos misturar. Aqui eu estou usando azeite, mas você pode usar o óleo de gergelim. Ele dá um sabor todo especial também. Ok? Olha pessoal, que maravilha. Mexer delicadamente, porque as carnes, o frango principalmente, ele cozinha muito rápido. Então já está ao ponto. Então agora, o que nós vamos fazer? Continuar acrescentando os nossos legumes. Agora nós vamos abrir aqui um novo espaço. E vamos acrescentar a cenoura. Olha. Vamos acrescentar cenoura na nossa receita. Vamos cozinhar essa cenoura junto aos nossos legumes. Junto às nossas proteínas. Ó. Podemos colocar mais um pouquinho. Aqui a quantidade pessoal, você coloca o quanto você achar ideal. Ok? E o quanto sua panela vai suportar. Então ó. Nós vamos deixar a nossa cenoura cozinhando aqui um pouquinho. Não vamos deixá-la desmanchar completamente. E voltamos. Vamos lá. Então pessoal, colocamos a nossa cenoura crua, raladinha, bem fininha. Agora nós vamos colocar a nossa couve-flor. Aqui eu já deixei ela pré-cozida. Ok? Ela está al dente. Para deixar ela acabar de cozinhar junto com os demais ingredientes. Então nós vamos colocando a couve-flor. Misturando. Ela não foi cozida com sal. Porque o tempero do yakisoba, do yakisoba, ele vai penetrar nos nossos legumes. Então, eu também gosto dele mais al dente. Aí, a critério de cada um. Ok? Então vamos colocar mais alguns aqui. Ó. E o yakisoba, pessoal, você pode utilizar para fazer marmita, congelar para a semana toda. Você pode só usar o recheio do yakisoba, que é uma maravilha também. Então vamos deixá-lo aqui uns dois minutinhos e vamos continuar a nossa receita. Vamos lá. Então, pessoal, agora vamos acrescentar o nosso brócolis. Nosso brócolis também, ele está cozido levemente, sem sal. Olha aí, ó. Bem picadinho. Vamos misturá-lo com os demais ingredientes. Deixar cozinhando aqui um pouquinho. Absorvendo todos os sabores. E vamos continuando a nossa receita. Ok? Então vamos lá. Agora, pessoal, o que nós podemos fazer? Colocar o nosso repolho. Nosso repolho está picadinho também. Observem. Vamos misturá-lo com os demais ingredientes. Ele murcha rapidinho. Então, já estamos quase no final da nossa receita. Então, aqui, misturar com os demais ingredientes para tomar sabor. O repolho está cru. O repolho está cru. Então, ele está bem al dente. Vamos deixá-lo cozinhando aqui uns três minutinhos. Para a gente continuar a nossa receita. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, todos os legumes já posicionados na panela. Cozidos. Levemente al dente. Agora, nós vamos acrescentar uma mistura de molho shoyu com uma colherzinha. Uma colher de sopa de amido de milho. Isso vai ajudar a engrossar e não deixar o nosso caldo tão oposo. Então, aqui, agora, nós vamos espalhar, ó. Em toda a nossa receita. Ó. Que vai dar o sabor e temperar a nossa receita. Então, vamos misturar agora. Ó. Vai dando a cor do nosso yakisoba. Observem, pessoal. Olha. E, por último, nós vamos colocar a nossa massa. Que já está cozida ao dente. Para não desmanchar junto ao nosso yakisoba. Que vai dar um sabor todo maravilhoso à nossa receita. Então, vamos deixar aqui absorver os sabores. E continuamos a nossa receita. Vamos lá. Agora, pessoal. Vamos colocar o nosso cheiro verde. Cebolinha e salsinha. Que vai dar uma textura, uma cor maravilhosa à nossa receita também. Vamos misturar. Ó. Olha. Olha que maravilha, pessoal. Agora, vamos deixar aqui nos dois minutinhos e voltamos continuando a nossa receita. Então, vamos lá. Agora, pessoal. Vamos acrescentar a nossa massa. Aqui nós estamos usando uma massa. Um linguine. Massas Vilma. Vamos colocar sobre a nossa panela. Nosso yakisoba. Vamos misturando. Para ir agregando. Aos legumes. Ao nosso molho. Ó. Vamos colocando aos poucos. Vai transferindo os sabores para a massa. Que a massa também está sem tempero. Ó. Vamos colocando. E vamos misturando. Quando estiver toda misturada, nós voltamos. Vamos lá. Então, pessoal. Massa toda posicionada junto ao nosso yakisoba. Observe. Olha que maravilha. Agora, nós vamos deixar aqui a transferência dos sabores. Que é uma maravilha. Finalizando a nossa receita. Olha aqui. Olha, pessoal. Que maravilha. Que massa maravilhosa. Aqui agora. O que nós vamos fazer. Nós vamos dar um toque. Com cheiro verde. Ó. Sobre a nossa massa. Olha que maravilha, pessoal. E voltamos agora. Degustando. Montando o nosso prato. Degustando essa maravilhosa receita. Então, vamos lá. Olha, pessoal. Então, pessoal. Receita finalizada. Prato preparado. Olha que maravilhoso yakisoba. Ficou divino. Ficou uma maravilha. Observe os detalhes dos legumes. Das proteínas. Olha que maravilha. Agora é aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Vamos pegar um brócolis. Vamos pegar um brócolis. Nossa massa. Ó. Olha aqui, pessoal. Olha que maravilha. Ó. Vamos pegar uma carne. Uma explosão de sabores do gengibre, das carnes, dos legumes, que ficou divino. Ficou uma maravilha. Fica mais uma dica do Cozinhando Comorete. E bom apetite. Então, pessoal. O que acharam da nossa receita? Esse yakisoba ficou divino. Ficou uma maravilha. Uma explosão de sabores. De proteínas. De verduras. Que ficou divino. Aquele gengibre. Dá um toque todo especial. Com aquele molho shoyu. Ficou divino. Ficou uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. Mas antes de terminarmos. Você que não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se. Deixe seu like. Ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Compartilhe os nossos vídeos. Assim você estará ajudando ao crescimento desse canal. Deixe uma mensagem. Uma sugestão de receita. Que teremos o prazer em reproduzi-la aqui no nosso canal. E nos sigam no Facebook. No Instagram. E no TikTok. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.